E aí, pessoal! Beleza! Quem tá falando aqui é o Panitazeno aqui, mais um vídeo. E o bom seguinte, hoje, galera, eu estou aqui pra começar pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Pixelmon Collections aqui pro canal, mano. Então, ó, se você já é um treinador Pokémon, já deixa o likezão e já se inscreva aqui no canal caso você seja novo, fechou? Gente, seguinte, olha, hoje temos algumas coisas pra fazer pra vocês, né? Só que antes de qualquer coisa, olha, caso você não tenha assistido o episódio passado aqui, ó, da nossa série, simplesmente eu demorei muito, horas e horas, pra gente conseguir capturar esse Lugia, né? Mas, pelo menos, a gente finalmente conseguiu capturar. E, mano, vou te contar, hein, vou te contar que é um Pokémon muito zika, muito forte, mas, assim, a gente precisa arrumar os ataques dele e treinar ele melhor, né? Porque os ataques dele não tá tão OP assim. Só que pra isso a gente precisa pegar e encontrar o Move Realiner, né? Que ele troca de graça pra gente tranquilamente, né? Não só dele, mas também dos outros meio que Pokémons, né? Mas, gente, seguinte, olha, hoje a gente vai fazer um teste, porque eu meio que estou sendo forçado a utilizar isso. Mano, basicamente, eu não tô com muito tempo pra ficar aqui no servidor e ir daquele jeito, né? Mas o tempo que eu fiquei, é, episódio passado, né? Meio que pra conseguir pegar o Lugia, eu nem acabei falando no vídeo, mas eu fiz 42, é, Luke Block de Pixelmon, né? Ah, mas, Paulinho, você vai usar Pokémon, você vai usar Luke Block e tudo mais, dale, dale, dale. Gente, seguinte, olha, eu realmente não queria utilizar Luke Block, né? Só que como eu tenho, é, tipo, esse de agora, eu não vou estar em casa, né? Porque eu tenho que ir pro exército, servo pro exército. Simplesmente, eu não tô com muito tempo, né? De, pra conseguir ficar aqui no servidor. Tanto é que eu gastei meu tempo inteiro pra conseguir pegar o Lugia, entendeu? Nesse tempo, eu poderia ter gravado vários vídeos. Infelizmente, infelizmente mesmo, não deu. A gente conseguiu capturar apenas o Lugia, mas tem problema não, né? O Lugia, ele é zika. Aliás, eu vou até deixar o Lugia aqui, vou deixar esse aqui, vou deixar esse, esse e esse aqui, mano. Eu acho, não, vou nem deixar o coisa, eu vou levar o meu, sei lá, vou levar um desse aqui, ó, um Ratatá. Vou levar um Ratatá, porque vocês vão entender porquê, mano. Simplesmente, deixa eu ver, o Ratatá não tá com nada. Beleza, beleza. Simplesmente, então, gente, vai chegar o dia do campeonato que a gente vai ter que batalhar contra o Cole e contra o Johnny, né? E eu preciso ficar forte até lá, porque o Cole, ele tem muita coisa. O Johnny, eu acho que ele tá muito poderoso também, né? E o único do nosso time que tem as paradas zicas do rolê é o Edu, né? Eu tava tentando planejar aqui, no caso, eu tenho um Lugia, um Lugia pra utilizar. Mas, só isso, é só isso, tá ligado? E um Lugiazinho, que o meu Lugia nem tem ataque bom, tá ligado? Então, a gente vai ter que arregar, mil perdões por isso, mas, por causa do tempo, a gente vai ter que arregar pra Luke Block, né? Espero que vocês entendam. Eu espero utilizar o Luke Block só agora, no começo do servidor, tá ligado? Só usar agora. Eu espero não precisar utilizar meio que esses Luke Blocks mais pra frente, né? Eu realmente quero capturar tudo na moralzinha, sem utilizar o Lucky Block de Pixelmon, né? Mas, tudo bem, gente. Vamos lá, então. Vamos abrir essas aqui e vamos ver se a gente vai dar sorte, né? E eu tô com o Ratatá aqui, pelo simples fato que, se spawnar meio que a equipe Rocket, eles não roubam Pokémon Zika meu, tá ligado? Pra gente não perder os Pokémon Zika. Meu Deus. Ai. Calma aí. Foi. Nossa, rebentei o Kuiper. Rebentei, rebentei. Mano, se liga só. Eu quero só mostrar isso aqui pra vocês. Olha que estranho que é esse Pokémon aqui, mano. Ele solta uma paradinha na terra. Olha lá, olha lá. Ele solta uma paradinha. Olha que incrível. Tipo uma mão na boca dele. Muito estranho, velho. Muito estranho. Mas, tudo bem. Olha um Gengar, velho. Hum. Eu tenho que ficar ligeiro também, que dá pra gente evoluir depois, se não vir nada, né? Tá, vi uma raposona aqui, que eu não sei, não faço a mínima ideia se ela é boa. Ahn... Uma... Bair... Não, meu Deus do céu. Eu nem sei que Pokémon que é esse. Mas dá só... Só dá escape aí. Só escapa, filhão. Ela me deixou paralisada, filha da mãe. Ah, me deixou escapar. Tá, eu gostava do seu do jogo. Eu pensei que era um lendário spawnando, mas não era. Ih, dá-lhe. Geodude. Meu Deus do céu, gente. Tô achando assim que não vai dar muito bom essa... Essa tentativa aqui não, hein? Opa, eu tô todo doiozinho. Mas a gente já tem o nosso, né? Tá. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. O que que tá acontecendo? Eu vou abrir aqui na... Pra lá, ó. Vou abrir pra lá. Porque, meu Deus do céu, azar tá de muito. Azar tá de muito, 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 muito. Mas acontece, né? Azarzinho acontece. Naquele naipe é normal, né? Uita, pega. Vem um hipopótamo aqui muito louco. Hipopótamo muito louco. Sai. Não. Esse é Executor. Hum... Vem um urso. Ah! Um Xernas! Um Xernas! Um Xernas! Um Xernas! Tudo bem. Jogamos aqui a Pokébola no Xernas. Caraca, velho! Um Xernas! Tudo bem. E spawnou até um Lachas aqui, ó. Expawnou até um Lachas da Morte de Morte de Espanha Suprema. O ruim é que, tipo assim, eu não tô com tanta Pokébola, assim, eu acho, hein? Acho que... O que que aconteceu aqui, meus amigos? O que que aconteceu aqui, meus amigos? Meu ratatata tá até evoluindo. Eu poderia ter deixado ele evoluir, né? Eu cancelei a evolução dele. Mano, o que que aconteceu aqui, meus amigos? Simplesmente peguei de primeira um Xernas! Eu não sei o que tá acontecendo. Eu literalmente não faço a mínima ideia do que que tá acontecendo, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá, vamos descer. Isso. Eu tava esperando a comida acabar. Aí a gente descer automaticamente. Muito mais fácil. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que eu... Beleza. Vamos deixar nossas Xernas aqui e depois eu olho. Polygon. Uns hábitos. Caraca! É, eu vou ter que pegar, gente. Vou ter que tentar pegar também, hein? Porque a gente precisa desses Pokémons, tá ligado? Pra gente tentar meio que fazer um time poderoso pra tentar ganhar do Kou, mano. Porque senão a gente vai perder feio. E o Kou, ele tá com muito Pokémon Zika do rolê. Tipo, muito, muito Pokémon Zika do rolê. Não é pouco. Não é pouco. Mas assim, eu não sei se a gente vai conseguir capturar com a Dusky Ball, né? Porque a Dusky Ball é uma da noite, né? Mas tipo assim, não tem nada a ver. Ok. Ok. Tô gravando também. Só avisar aqui, né? Tá, fechou, fechou, fechou. Tá, vamos jogar aqui o nosso Pokémon aqui nos hábitos. E vamos lá de Ultra Ball nele, velho. Vamos ver. Por favor, velho. Consiga, consegui. Me ajuda a conseguir pegar esses hábitos aqui. Que é um Pokémon. Uma ave lendária, velho. Uma ave lendária. Que sem querer eu peguei, né? Sem querer. Tá, vamos... Deixa eu ver uma parada. Será que com o meu Shernas eu não consigo fazer ele dormir, não? Status. Nossa, ele aumenta. Ele é Jolie. Ah, Psico... Não, não dá, velho. Não dá, não dá. Tá, tá ali. Vamos, 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 vamos. Joga aqui o meu Ratatá. Dá-lhe. Vamos aqui, Bag e Ultra Ball. Ultra Ball. Vamos ver se a gente vai dar sorte, meus amigos. Vamos ver se a gente vai dar sorte nesse rolê aqui e vai conseguir pegar. Se bem que a gente já deu sorte, né? A gente pegou uns... Um... Um... Um Shernas, pô. Um Shernas, tá ligado? Nem era a intenção de conseguir encontrar um Shernas. Nem passou pela minha cabeça do Shernas. Mas a gente acabou pegando um Shernasão. Zica do rolê. Zica do pântano. Da morte mortífera. Supermacia suprema. Tá, vamos lá. Eiting... Hum, tá carregando ainda. Vamos de Ultra Ball. Vamos de Ultra Ball. Vamos de Ultra Ball. Vamos de Ultra Ball, mano. Ó, eu prometo pra vocês que eu vou, depois que eu usar nesse vídeo aqui, eu não vou tentar usar nunca mais, meio que aqui no servidor, velho. Só em casos, meio que, de eu realmente precisar, igual tá acontecendo, de eu realmente precisar. Porque, tipo assim, gente, ó. Na terça-feira, que é o dia que provavelmente deve estar saindo esse vídeo aqui, meio que a gente vai... Eu não vou estar em casa, entendeu? Então eu já vou perder um dia inteiro. E... É... Na quarta, no outro dia, meio que já é o campeonato. Então, literalmente, não dava pra mim, entendeu? Eu tinha que fazer isso aqui, velho. Eu nem sei se eu vou conseguir upar meus pokémons, pra você ter ideia. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ultra Ball é... Dust Ball. Dust Ballzinha. Vamos lá, Dust Ballzinha feita com sucesso aqui, ó. Você evoluiu... Indo com sucesso, no caso. Ah, velho. Qual foi, Zapdos? Nunca te pedi nada. Só entra na Poké Bolinha aí, vai. Eu tô com pouca Poké Bola. Eu gastei tudo no nosso amigo Lugia. Tudo, tudo, tudo. E até agora... Nada de ir, né? Nada de ir. Acho que eu vou gastar todas minhas Ultra Balls nele. Certeza lá, ó. Tá carregando. Eita, opa, opa. Nossa, eu achei que ia ficar, velho. Ele ficou por muito tempo carregando. Ficou por muito tempo carregando. Tá, dá-lhe. Zapdos. Zapdos, Zapdos, Zapdos. Calma. Zapdos. Foi. Bag. Vambora. Ultra Ball. Ultra Ball, gente. Ultra Ball. Vamos ver se a gente vai dar sorte. É... Vamos ver se vai dar sorte ou se vai dar azar, mano. Filha da mãe, velho. Filha da mãe, velho. A sorte que esse Ratatameu aqui não é Ratatameu, tio. Se eu terei te matado, já tô pilantra. Esses Zapdos danados, pilantrão aqui. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos deixar esses Zapdos de lado? Não, não vamos deixar de lado, não. Vamos jogar Poké Bola aqui nele, assim, ó. Aí. Carregando. Caraca, parece que ele demorou mais, não parece? Parece que ele demorou bem mais. Calma aí que eu tenho que tomar cuidado, que se eu morrer aqui, ó, pra água, vai ser muito ruim. Eu não quero fazer isso, eu não quero morrer pra água. Dá-lhe. Acertei. Caraca, eu pensei que eu tinha errado, velho. Tá, vamos parar de voar. Vamos parar de voar. E ele tá... Boas, Zapdos. Fica aí, velho. Fica aí. Tá, eu tenho bastante Poké Bola ainda. Eu acho que dá. O ruim que essa Poké Bola é que é da noite, né? Eu não sei como que ela conseguiu capturar. Meio que coisa tão fácil, velho. O nosso querido amigo, poderoso e muito forte. É... Ai, meu Deus. Deixa eu tirar aqui. Chernias, né? Meu Deus, escapa. Ah, tudo bem. Não quer escapar, então a gente captura você por aqui mesmo. A Bag vai Ultra Ball. Eu queria ficar jogando só a Ultra Ball, que é o melhor, né? Porque vai que Spawn não será um outro lendário. Aí a gente tenta pegar. Que eu acho que é bem possível, pra ser sincero. Mas tudo bem. Ah, mano, os Zapdos não querem vir, velho. É isso. Poucas. Vamos dar o Run aqui, vai. Escapa. Run. Dá-lhe. Foi, 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 foi. Tá, vamos deixar ele aqui. E eu acho que eu vou tentar lançar a Braba aqui, gente. Vamos ver se eu vou conseguir lançar a Braba, hein? Vou colocar aqui e... Quebrar. Colocar aqui e quebrar. Se eu não me engano... Meu Deus. Eu, eu acho que eu tô usando... Não, não, eu tô achando que isso aqui é muito Look Block, cara. Eu tô pegando uns Pokémon muito, muito coisa, velho. Nossa, eu achei que eu tinha acertado o Monkey. Mano, o Monkey, né? Se eu tivesse acertado o Monkey, eu ia ficar muito bolado, tio. Tá, ó. Se eu pegar esse Pokémon aqui, eu não vou querer outra coisa não, mano. Na real mesmo, eu não vou querer ficar abrindo o Look Block, não. Eu tô achando que tá muito OP mesmo, gente. Muito, muito OP. Mas, como eu disse, é por um bom caso, né? Mas, eu não sei, velho. Acho que eu não vou querer usar tudo, não, mano. Acho que eu só vou tentar pegar esse aqui e no máximo ali o nosso Zapdos e... Errei uma Pokébola. Errei duas Pokébolas. Errei três Pokébolas. Tá, eu vou pegar tudo. Desce aqui, filho, vai. Desce aqui. Tá, mano, esse Pokémon é um Pokémon feito em laboratório, eu acho, gente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Tá, ó, tá ficando a noite. Show. Para de voar. Meu Deus, aí. Dá-lhe. Se liga só, eu acho que tem um irmão dele também, que é tipo um irmão, tá ligado? Uma outra versão aqui. Mas, eu não sei. Esse Pokémon aqui, ó, eu juro pra vocês que eu não conheço muito dele. Então, por favor, faz o seguinte. É, cadê? Vamos ver se ele vai sair. Olha lá, ele sai, ó. Comenta aqui o que vocês sabem desse Pokémon aqui, ó. O nome dele é tipo Null, né? Olha lá, ele não tem nem nome, mano, eu acho. Esse Pokémon aqui, de tanto que ele é diferente, mano. Ele não tem nome. Vamos ver se a gente consegue capturar ele agora que tá ficando a noite, mano. Essa Pokébola aqui é da noite, mano. Ela é da noite, da escuridão. Tá ligado? Pra gente pegá-la à noite. Um que tem tocha pra caramba aqui, espalhada, né? Mas tudo bem. Talvez a gente consiga. Vamos chegar aqui nos ápidos ali também? Ficou? Não ficou. Tá jogando os ápidos ali também? Dá-lhe. Vamos, vamos, vamos. Pra cá agora. E... Calma aí. Ó. Foi. Vamos ver. Ai, mano. Nenhum tá ficando. Beleza. Deixa eu falar beleza ali pro Gustavão. Já já ajudo ele ali. Mas antes eu preciso aqui, ó. Pegar esse Pokémon novo, mano. Preciso pegar esse Pokémon novo. E... Dá-lhe nos ápidos. Ai, meu Deus. Run. E... Dá-lhe nele. Dá-lhe nele aqui também. Errei. Fica. Caraca, o bicho... Ah. Caraca, o bicho não quer ficar não, gente. Ele não tá nem aí, velho. Caraca, eu tô mandando as Pokébolas muito longe, velho. Muito longe. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ficar aqui. Aí, aí é mais difícil de eu errar a Pokébola. Aí. Vamos lá. Fica aqui, meu amigo. Fica aqui, meu amigo. Por favor. Fique em El Pokébola de El Policho. Mano, eu tô com uns Pokémons que eu acho que ninguém tem, tá ligado? Esse Pokémon que eu acho que ninguém imaginou em pegar ele. Entendeu? E simplesmente... Eu tô falando pegar, mas nem sei se eu vou conseguir, né? E simplesmente estou com o Lugia também, que eu acho que ninguém imaginou pegar ele. Ou então ninguém tinha o sininho. Que é muito difícil de encontrar o sininho. Eu dei foi sorte, mano. Eu dei muita foi sorte. Mas tudo bem. Vamos lá, Pokémon. Ó, fica aí que você provavelmente vai ajudar bastante aqui no meu time. Eu não tenho certeza. Mas eu creio que você possa, possa ser que, né? Ajude bastante ficando no meu time. Pelo amor de Deus. Fica! Fica, 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 fica. Que demora. Eu não aguento, eu não aguento. Capturei! Hum, foi. Deixa eu ver. Ah, ele é dócil. Hum, e eu não sei utilizar ele. Lascou. Comenta aqui como que eu utilizo esse Pokémon. Comenta aí como que eu utilizo esse Pokémon. Agora só falta você, Zapdos. Só falta você, meu amiguinho. Vem para El Paulito do PvP Extreme Hills. Vai, blá. Vamos lá. Por favor. Daquele naipe. Daquele jeito. Vai. Begue. Vamos de Duskball. 47, velho. 44, pra ser sincero. É... Duskball que eu tenho aqui. Tô falando até ultraball, né? Nem ultraball é. Tá. Zapdos, fica, velho. Fica. Vamos de Typo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Vai, 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 vai. Fica. Fica aí, que eu tô com nu aqui. Tô com nu aqui, hein? Esse Pokémon Zika aqui, rapaz. Pokémon Zika. É nu mesmo que eles chamam. Eu não faço a mínima ideia. Vamos dar um ataque nele aqui, ó. Filho da mãe. Filho da mãe, ué. Vamos atacar aqui um... É porque eu não sei... Eu tô tentando... Tô tentando ver se o Pokémon é forte, gente. Calma aí. Ei, rapaz. Calma aí que eu não sei, hein? Tá. É que o Zapdos também é muito forte, né? Leva... Meu Deus, 70 também, né? O outro aqui é 50. São 20 levels a menos, mano. São 20 levels a menos. Aí vamos lá. Deu um daninho aqui. Não é um dano suficiente que eu queria dar nele, né? Mas é só pra mostrar que eu também consigo acertar ele, rapaz. Só pra mostrar aqui que eu consigo ter poder suficiente pra arrebentar ele. E eu joguei uma Ultra Ball. Eu acho que com a Ultra Ball ele não vai, né? Era mais fácil eu tentar com a Pokébola da noite. Que ela já deu sorte pra gente ali pegando uns... Filha da mãe. Um Shernus com uma só. Um Shernus com uma só. Então vamos lá. Fica. 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 Fica que vai ser a boa. Hum, Zapdos broke free. Filha da mãe. Filha da mãe. Vai. Vai, vai, vai. Fica, 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 fica. Zapdos, filha da mãe, velho. Esse aqui tá sendo o Pokémon mais difícil, gente. Caraca. Não. Mais difícil também não, né? Porque o Lugia... Eu acho que ninguém tira o título do Lugia. Mas ele tá sendo mais difícil do que o outro lá. Porque a gente tava tentando nele. Aí... Meu Deus. Vai assim mesmo. Vai jogando. Vai jogando na moralzinha. Vai jogando na moralzinha. Que é bem melhor. Daqui do Naipa. Nossa, eu achei que eu tinha capturado. Achei que eu tinha capturado. Porque apareceu a parada do servidor ali no cantinho. Nossa, eu jurei que eu tinha muito capturado o Pokémon Zapdos. Tá. Vai, vai, vai. Só tem um pack, gente. Eu tenho que fazer mais Pokébola, velho. Tenho que fazer mais Pokébola. Preciso dar um jeito de upar os leves dos meus Pokémons. Tá ligado? Então... Eu preciso dar a maior ajuda possível. Eu ainda tenho que tentar encontrar um Necrozma, mano. Pra ajudar o Edu, se eu não me engano. Tá ligado? Um Necrozma e também uns outros Pokémonzinhos que eu não vou contar. Porque é meio que segredo, né? Digamos assim. Mas eu também tenho que tentar pegar. Então, simplesmente, eu preciso de muita Pokébola, velho. E o Zapdos seria ajuda do caramba pro meu time aqui. Se ele viesse, né, Zapdos? Pelo amor de Deus. Venha pro meu time. Venha. É o time do... É o Polito do Pip. Bora, filho. Bora, 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 bora. Mano, quem confia nesse exato momento, digita um. Vai. Digita um. Digita um que eu acho que eu vou conseguir pegar esses Zapdos aqui. Eu só preciso da energia de você. Tipo o Goku quando pede pra mandar energia pra ele. Esse é eu agora. Então vai, por favor. Manda aí a energia pra mim. Pra eu conseguir pegar esse pilantra desse Zapdos safado danado. Pilantra danadão do cabelo da hora. Ai, filha da mãe. Ele entrou em batalha comigo bem na hora. Fica, 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 fica. Mano, você tá lutando com o Ratatá, mano. Ratatá, Zapdos. Se eu tenho um Ratatá, por que eu vou querer você, Zapdos? Então fica na Pokébola. Tá ligado? Eu tô zoando. Tô tentando fazer uma coisa psicológica aqui nele aqui. Mas não deu certo, não. Não deu certo, não. Vamos dar dano nele. E eu acho que se eu dar dano nele... Olha lá, ó. Pokémon é punk, filho. Olha aí. Mexe. Eu que não sei usar ele, mas ele parece que dá bastante dano, ó. Toma. Vamos lá de Duskball. Duskball. Só... Hum, agora ele vai me matar. Ah, ele errou. Ele errou, ele errou, ele errou. É, Duskball. Vamos. Vamos. Vamos, guerreiros. Vamos. Eu confio. Não. Quatro, seis de vida. Vai, Duskball. Vai, Duskball. Pelo amor de Deus. Cara, que difícil, mano. Que difícil. É, eu vou tentar... Se ele me matar agora, eu desisto, tá ligado? Se ele não me matar, eu tento até ele me matar. E aí, se for, foi. E se não for, eu vou finalizar o vídeo. Porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, velho. Não aguento mais aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Só fica na Pokébola? É, não ficou. Não ficou. E eu acho que... É, me matou, gente. Caraca. Olha, eu vou ficar tentando aqui, tá bom? Mas, se você gostou desse vídeo, mano. Bora deixar muito likezão. A gente, pelo menos, conseguiu aqui, talvez, uns hábitos, né? Pegamos esse Type Null aqui, que eu não faço a mínima ideia de o que ele seja. E também, conseguimos pegar nada mais e nada menos do que um Xernas, velho. Poderoso. Poderoso. Então, comenta aqui o que vocês acharam e me dê dicas aí nos comentários, tá bom, gente? Mas é isso. Um forte abraço e é nóis, gente. Falou e tchau.